Bom, eu tive a honra de participar dos 10 anos do Grupo Seven Nights e hoje 15 anos de história. Eu agradeço o convite de Fernando Furlan para estar aqui hoje como apresentador especial do programa e quero convidar você, telespectador, que acompanha esse trabalho há 15 anos ou há menos tempo para curtir lá dentro um pouco da festa que celebra essa vitória e esse jubileu Seven Nights. Vamos lá! Dizem que o primeiro passo é sempre o mais difícil e sempre as mais longas caminhadas começam no primeiro passo. E o senhor participou dele. O que é isso para o senhor ter participado desse momento importante na vida do Fernando? Mário, eu tenho um apreço muito especial pelo Fernandinho, que aliás é meu afiliado. Eu sou padrinho dele de casamento. Eu tenho acompanhado a vida profissional, a vida familiar do Fernando. E ele é um exemplo hoje para todos nós, para os jovens de Rio Preto. Esse trabalho sério que ele faz e reconhecido pela sociedade de Rio Pretense, que está presente aqui hoje. Inclusive autoridades, até o nosso prefeito. Então, o Fernando nos orgulha com esse trabalho sério que ele vem fazendo ao longo do tempo. Eu tive a oportunidade, quando presidente do Automóvel Clube, de tê-lo como parceiro em alguns eventos. E hoje eu fico muito feliz de ver que ele vem angariando sucesso atrás do sucesso. E eu desejo a ele toda felicidade, todo sucesso e que Deus sempre ilumine o seu caminho. Sobino, o que é para o senhor participar desse momento da vida do Fernando e do Grupo Seven Nights? Olha, esse daí, para mim, é uma satisfação muito grande. Porque, para mim, ele é o terceiro filho que eu tenho. Você está entendendo? Pela amizade, pela sinceridade que eu tenho com o pai dele. Então, o pai dele, para mim, é um irmão. Entendeu? Então, para mim, é uma satisfação muito grande a gente participar dessa festa aqui. Conversa agora com o Otávio, da OptiCentro, que ao lado da sua esposa, também recebeu uma homenagem especial do Fernando Furlan. O que, para você e para a sua empresa, representa esse momento de reconhecimento, Otávio? Apresenta muito. Mesmo porque o que o Fernando está fazendo hoje, ele está trazendo para a gente um sentimento de amizade. Não só a questão comercial, a questão empresarial, mas isso tudo, nesses 15 anos de trabalho, a gente sempre em parceria, sempre ao lado dele, a gente tem muita solidariedade e o sentimento mesmo de amizade. Então, aproveita e deixa um recado aí para o Fernando, completando 15 anos de Grupo Seven Nights. Quero deixar os parabéns para o Fernando, eu e a Eliana, em nome da equipe da OptiCentro, queremos deixar os parabéns e dizer para o Fernando que ele representa muito para São José do Rio Preto, pelo trabalho que ele vem realizando ao longo desses 15 anos. Hoje, celebrando a vitória de Fernando Furlan, eu converso com ele, que também entende muito de vitórias. Julinho, o que para você, o que para o Automóvel Clube, para o futsal de Rio Preto, representa, está aqui hoje? Olha, Mário, eu, durante a semana, recebi a revista do Fernando, fiquei muito feliz com essa homenagem. E comentando com alguns amigos próximos, eu disse que, quando você trabalha, é muito bom você receber financeiramente o seu pagamento, poder quitar suas contas, poder ter uma vida digna, mas receber uma homenagem na qual eu recebi do Fernando hoje, é muito emocionante. Isso nos dá muito mais força para continuar o nosso trabalho no esporte, isso é um combustível maravilhoso para o futsal de Rio Preto, porque enche a gente de alegria, e com certeza, daqui para frente, independente dos prêmios, a gente tem muito a crescer dentro do futsal e dentro do esporte de São José do Rio Preto. Julinho, quem são essas feras aí do seu lado? Você está andando com segurança agora? É, eu devo muito a muitas pessoas, mas principalmente a minha família. E aqui estão meus dois filhos maravilhosos, que são meus braços direitos no meu trabalho. Legal. Além dos filhos que você já tem no futsal, o que você conquistou aí ao longo dessa jornada? É, com certeza. A gente conquistou muitos amigos, muitas pessoas que nos admiram. É lógico que no meio do caminho tem algumas pessoas que talvez não gostem um pouquinho do nosso trabalho, do nosso jeito de trabalhar sério, transparente. Mas a família, acima de tudo, a família é uma coisa que me dá um suporte muito grande, e eu sou muito grato pela esposa que eu tenho, a Andréia, e pelos filhos que eu tenho. Julinho, além dos seus dois filhos, são aí com certeza o seu maior patrimônio, sua esposa está aqui também, em família, junto com a família do Fernando Furlan. Qual que é o recado que você deixa para ele, para o seu Olavo, a dona Adelete, a Cássia e o Enzo? Eu acompanhei algumas passagens da vida do Fernando, e uma das passagens que mais me chamou a atenção foi o que o seu Olavo passou no Hospital Alsta, tive a oportunidade de acompanhá-lo naquele momento, e vi um Fernando muito forte, vi um Fernando muito confiante, e com uma fé incrível. Aquilo me chamou muito a atenção e me ensinou bastante. Em seguida, eu também tive um probleminha idêntico com o meu pai, e com o aprendizado que eu tive com o Fernando, eu consegui conduzir o momento com o meu pai de uma maneira assim, até experiente, pelo que eu vi o Fernando fazer com o pai dele. Então o Fernando é um cara maravilhoso, é um cara muito inteligente, e que realmente Rio Preto tem muito a agradecer a essa pessoa. Transcrição e Legendas por Quintal